Valeu, Marcelão. Então é o seguinte, a única pergunta que eu sei que eu vou te fazer é da onde você era do Brasil, o que você fazia e como tu foi parar em Las Vegas? Las Vegas é aquele roteiro completo, né? Basicamente eu nasci em São Paulo, na capital, na Zona Norte e aos cinco anos de idade eu comecei a jogar futebol de salão e até os 20 anos eu joguei futebol, me profissionalizei aos 14 anos de idade, foi uma fase muito boa da minha vida, dedicada ao esporte, onde eu fiz muitos amigos, tanto na escola, quanto na praia, quanto nos clubes que eu passei, então foi incrível. E basicamente aos 20 anos de idade eu comecei a surfar também, eu surfava desde os 13 anos, mas aí eu me concentrei bastante nessa vida de surfista, de praia, esse tipo de coisa e eu acabei meio que optando por esse lado da mais natureza e comecei a fazer bastante trabalhos de modelos, de modelo do Brasil, né? E em 1998 bateu na cabeça, falando para um amigo meu que eu estava na praia, e falou, pô, eu moro na Califórnia, lá em Rio Versílio, você é meu convidado, vai lá, aparece lá, vou pegar umas ondas junto e tal, e eu fui. Aí no 1998 eu fui para Los Angeles, aterrizei ali como turista, né? Fiquei naquele período de seis meses, claro, sempre ali monitorando para não ficar expire visto ali, e acabava ficando seis meses nos Estados Unidos e seis meses no Brasil, né? Em 2000 eu estava trabalhando como modelo no Brasil, e em 2000 eu voltei para Los Angeles e estava lá em Venice Beach. Estava lá em Venice, sei lá, nas barras lá que eu gostava, adorava fazer barras, não gostava de ir na cadeira daquela época. E eu estava lá fazendo as barras ali, aí veio uma pessoa, se aproximou de mim e falou, me deu um cartão, não entendi muito bem e tal, aí ele falou, model agency, e naquela época não entendia muito bem o inglês, ele me deu aquele cartão e fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, como é que eu vou entrar em contato com esse cara, né? No mesmo dia eu fui no shopping aqui em Santa Mônica, acabei encontrando com uma pessoa brasileira que tinha aqueles quiosques que vendiam perfumes, e conversei com ela, falei, recebi esse cartão, ela falou, pô, peraí que eu vou te ajudar, você é brasileiro, eu vou te ajudar, ela era brasileira também. Marcou um appointment e uma história mais curta, eles acabaram me convidando para vir para os Estados Unidos, eu acabei pegando o meu visto H1B como modelo internacional, e em 2000 eu acabei migrando para os Estados Unidos definitivamente com o H1B como modelo. Como modelo, você fazia modelo do quê? De cueca ou de perfume? Eu fazia bastante na área de surfwear, né? Eu fui modelo da Cássio de Choque, da Maresia, Rip Crow, Hawaiian Dreams, da Lindy aqui dos Estados Unidos, fiz alguns desfiles, produzi alguns desfiles também no Brasil, lá no Nitoral Norte, o pessoal lá do Nitoral Norte que estiveram assistindo lá também, mesmo o pessoal de lá. Então eu fiz essa carreira da moda, de eventos, já estava no sangue desde aquela época, né?